Apesar dos meses de maio e abril terem registrado queda de 11% e 4% no número de inadimplentes em Cuiabá, houve um novo aumento nos casos registrados, subindo para 2,93% no mês de junho. Os dados são da Câmara de Dirigentes Logistas da Capital. Os comerciantes são os mais afetados pelo endividamento dos consumidores. Essa empresária do ramo de confecções, Maria Cândida, registra 1,5% de calotes, mas a situação já foi pior. A melhora veio com a adoção de algumas medidas. No meu caso, 80% da minha venda é cartão de crédito. Então eu tenho uma idone de imprensa baixa porque eu já sofri muito com isso. Então eu já preparei melhor nesses dois anos para cá com mais cautela. Exige uma entrada na compra, quando é com cheque, primeira compra. Tem umas exigências de documentação que eu sou rigorosa nisso. Então com isso eu diminuí a minha inadimplência. O lojista deve estar buscando efetivar uma boa compra. A boa compra é aquela que é feita não apenas uma vez. Ou seja, você oferece para o cliente uma boa condição, às vezes para ele fazer o pagamento à vista. consegue fazer um parcelamento, mas às vezes não é aquele parcelamento tão extensivo. A falta de planejamento pode ser um dos fatores que levam ao crescimento no número de inadimplentes. As compras são simplesmente efetuadas e os consumidores não pensam nos juros embutidos nos parcelamentos, o que faz o produto ficar ainda mais caro. A CDL tem esse papel de estar orientando os lojistas no sentido de ter cautela para a concessão de crédito, para evitar que aumente o número de inadimplentes e consequentemente depois você acaba reduzindo o consumo, porque quem está inadimplente tem dificuldade de fazer novas compras.